O evento de entrega dos títulos de regularização fundiária aconteceu na Escola Municipal Dalva de Oliveira, localizada no loteamento Aliança, bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Na última terça-feira dessa semana, a Prefeitura de Natal havia anunciado que pretende entregar 585 títulos no mesmo bairro. A entrega está sendo feita em etapas para evitar maiores aglomerações e seguir com o cronograma estabelecido. Nós vamos dividir em torno de 2.500 por aí, em 7 dias, em 7 etapas. Atualmente, a Secretaria de Habitação de Natal segue com pelo menos 5 projetos de regularização fundiária no município. Os moradores das Rocas, de Santos Reis, de Brasília Teimosa e também da Praia do Meio serão os próximos a terem a oportunidade de receber em mãos os títulos. O vereador Ranieri Barbosa representou a Câmara Municipal no evento e contou sobre a importância da entrega dos títulos. Anualmente, existe a Lei Orçamentária Anual e a Lei Diretriz Orçamentária. Na Lei Diretriz, a Câmara coloca uma meta específica para atender a regularização fundiária. E na Lei do Orçamento Anual, a Câmara de Natal, os vereadores destinam os recursos que vão contemplar a comunidade que a Prefeitura identifica que ela está fazendo já o estudo. Então, a Câmara tem uma grande responsabilidade porque ela dá a autorização e o encaminhamento dos recursos para o prefeito poder fazer a entrega dos títulos de regularização fundiária. O prefeito Álvaro Dias chegou minutos antes da abertura da cerimônia de entrega dos títulos. Na entrada da Escola Municipal Dalva de Oliveira, ele cumprimentou os vereadores, moradores e funcionários da instituição. O prefeito comemorou a possibilidade de realizar a primeira entrega das próximas que a Prefeitura pretende realizar. Esse problema que existe na Zona Norte, existe na Zona Oeste, existe em todas as zonas da cidade de Natal. E nós precisamos urgentemente regularizar essa situação, até porque são milhares de imóveis que precisam dessa regularização. Hoje estamos entregando 500 títulos. 500 pessoas passam a ter a garantia de propriedade do seu imóvel. 132 moradores da comunidade Bom Jesus, localizada aqui no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal, tiveram a oportunidade de receber o título de regularização fundiária. O documento é o principal comprovante sobre a posse do imóvel. E para quem teve a oportunidade de recebê-lo, as perspectivas são as melhores possíveis daqui para frente. É um sonho realizado, é uma segurança para a gente, que é agora nossa casa. Esse período que termina passando, eu pensei que até tinha esquecido, mas graças a Deus estão indo nosso papel em mão. Eles avisaram para a gente vir aqui e trouxeram toda a documentação, fizeram todo um apanhado da propriedade e tudo. Aí agora a gente veio receber a escritura. Me sinto mais segura, porque sei que agora eu tenho um documento mais, um documento oficial, digamos assim. E mesmo quem não conseguiu ir pessoalmente receber o documento, teve a oportunidade de tê-lo em casa. Dona Lucimar foi buscar a escritura da casa da mãe, de 92 anos. Elas moram no Nossa Senhora da Apresentação há pelo menos 20 anos e conseguir o título da propriedade já era uma busca antiga das duas. Quando nós compramos a casa, já tinha uma escritura particular. Nós fomos no cartório e passamos para nós. Mas não substitui a pública, que é a mais importante, né? Exatamente. Sai daqui satisfeita? Com certeza.